Oi, tudo bem gente? Como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Eu espero que sim, tá? Por aqui também tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim compartilhar mais uma ideia bem legal pra vocês. Vou ensinar como construir um suporte pra planta e novamente vai ser um vídeo do lixo ao luxo porque eu reaproveitei materiais que eu já tinha por aqui, reaproveitei ripas de madeira e também tábuas de uma escrivaninha velha. E assim, essa ideia ficou bem fácil de fazer e o legal é que esse suporte ele tá bem alta, dá pra você colocar na sala, na varanda. Eu mesma fiz esse suporte pra dar de presente pra minha mãe, né? Porque minha mãe tem muita plantinha, então ela amou, gente, esse presente. Ela já tá lá usando, já levei lá pra casa dela. Posso te pedir um favor? Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e ativa também aí as notificações, tá? Pra não perder nenhum vídeo e também me segue lá no Instagram. É esse aqui que tá na tela, o meu Instagram. E agora sim, vamos ao passo a passo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi pegar algumas tábuas que eu tinha aqui de uma escrivaninha velha e eu cortei elas com a serra tico-tico no formato circular. Eu acabei não filmando, mas pra que todos os círculos ficassem iguais, do mesmo tamanho, eu peguei um balde de tinta, aqueles baldes plásticos de tinta, grandes, e aí usei ele como molde. Coloquei em cima da tábua e risquei com um lápis. E pra compor esse suporte, eu precisei cortar três círculos iguais, do mesmo tamanho. Eu cortei com a serra tico-tico porque eu tenho essa ferramenta aqui em casa. Mas caso você não tenha, você pode pedir pra um marceneiro aí próximo da sua casa cortar pra você. Outra coisa também que eu fiz foi lixar, né? Porque às vezes a gente corta com a serra tico-tico e aí não fica bem perfeitinho. Então é bom lixar pra dar um bom acabamento. Depois eu peguei mais um pedaço da tábua que sobrou aí da escrivaninha velha e cortei ela no formato quadrado, só que a ponta eu deixei ela meio arredondada. E eu já falei por aqui sobre isso, mas na hora que for usar a serra tico-tico, é bom ir bem devagarzinho, tá? Pra que o corte saia o mais perfeito possível. Depois eu também lixei essa peça pra poder também ficar com um bom acabamento. Feito isso, chegou o momento também de cortar as ripas de madeira. Tô mostrando aí as ripas pra vocês. E assim, esse primeiro processo é um processo mesmo de ir cortando todas as peças, né? E deixar do tamanho certo, do formato certo, pra depois sim vir a montagem, a pintura. Então eu vou estar usando três ripas no tamanho grande, médio e pequeno. E depois também três ripas menores, só que todas as três do mesmo tamanho. E aqui na descrição eu vou estar deixando também o tamanho, as medidas de tudo bem certinho pra vocês, tá certo? Depois de cortar todas as ripas do tamanho que era necessário, eu vou agora partir pra uma parte da montagem dessa estrutura, desse suporte. Então o que é que acontece? Eu vou parafusar a ripa grande, média e pequena, mas entre elas eu vou colocar as ripas menores. E a função dessas ripas menores é dar ainda mais, né? Firmeza e sustentação pra esse suporte pra plantas, mas também pra criar um espaçamento entre uma ripa e outra. No caso, a ripa grande, média e pequena. E fica uma dica bem legal pra poder facilitar. Que antes de eu colocar o parafuso, eu sempre gosto de fazer um pré-furo, porque isso facilita demais. Então a estrutura deve ficar desse jeito, né? Que vocês estão vendo aí, essa primeira parte, que no caso é a estrutura feita com as ripas. Depois eu posicionei todas as peças que eu havia cortado e montado, ali em cima da mesa, pra poder pintar. Eu escolhi essa cor vanila. Na verdade, eu não escolhi. Quem escolheu foram os meus seguidores lá do Instagram, né? Eu fiz uma enquete e a galera votou aí nessa cor. É a cor vanila. Eu tô usando a tinta spray. Gente, pense numa cor linda. É tipo um laranjinha, sabe? Então ficou linda demais essa cor. Eu não sei se vocês repararam, mas aí nessa parte onde tem as ripas, tinha algumas partezinhas brancas. Que o que foi que eu fiz? Essas ripas, elas tinham alguns furinhos. Então como eu quero que a peça fique o mais perfeita possível, o mais bonito possível, eu acabei passando um pouquinho de massa pra madeira, pra tapar esses furinhos. Então eu passei a massa pra madeira, esperei secar, depois dei uma boa lixada pra poder vir pintando, tá? Então eu pintei também os círculos de madeira e também pintei aquele quadrado, tá? Aquele quadrado com a ponta arredondada que eu cortei, vocês lembram? Então, eu pintei tudo nessa cor vanila. Aí tô mostrando pra vocês de perto um pouco mais como que essa cor é linda. Duas demãos de tinta foram o suficiente. Agora que todas as peças secaram, bora partir pra montagem. Então, essa peça quadrada com a ponta aí arredondada, ela vai ser a base. E aí eu vou parafusar essas ripas de madeira nessa peça aí quadrada. O que é que acontece? Gente, eu fiz uma gambiarrazinha pra me ajudar a parafusar as ripas de madeira. Então usei essa caixa pra poder me ajudar aí e facilitou demais. Como eu falo pra vocês, eu sempre faço o pré-furo antes de colocar o parafuso. E nessa peça aí quadrada com a ponta arredondada, eu usei uma broca mais fina pra fazer o pré-furo e usei uma broca maior pra abrir ainda mais o buraco, né? Da madeira. Na hora que eu vou colocar o parafuso, o parafuso ele fica mais pra parte de dentro ali da madeira e não fica tanto pra fora, evitando que a peça fique bamba ou algo do tipo. Depois, eu coloquei também duas cantoneiras nessas ripas aí da ponta pra deixar essa peça ainda mais estruturada, mais firme, né? Então eu usei essas cantoneiras e eu também pintei elas aí na mesma cor, que foi a cor vanila, pra ficar bem disfarçadinho, ficar bem bonito. E eu, gente, eu parafusei essas cantoneiras na parte de trás, tá? Não foi na parte da frente da peça, é na parte de trás. Agora chegou o momento de posicionar e fixar os círculos nessa estrutura feita com as ripas de madeira. Eu coloquei um parafuso bem grande pra ficar bem resistente. Se você quiser também, é legal até usar cola pra madeira. Eu acabei esquecendo de colocar, mas eu acho bem válido. Então agora fiquem com o resultado desse suporte pra plantas. Ficou a coisa mais linda, gente. E esse suporte pra planta, você pode colocar ele pra decorar a sua sala, pra decorar a sua varanda. Então você pode fazer de vários tamanhos, você pode também mudar as cores. Eu quis fazer algo bem colorido, mas você pode fazer algo mais neutro também. Depende aí do seu gosto, tá certo? Outra coisa, o legal desse suporte pra planta é que dá pra você colocar várias plantinhas. Eu aconselho você não colocar plantas muito grandes, muito pesadas, tá bom? Mas é isso. Me conta aqui se vocês também gostaram. Eu amei demais. Tá muito, muito lindo. Então, meus amores, me conta. Deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou estar lendo e respondendo vocês. Me diz aí se vocês gostaram desse projeto, dessa ideia, né? E aí vocês fariam esse suporte pra planta? Pintariam de que cor? Vocês gostaram da cor? Eu quis fazer algo assim bem colorido. Inclusive, gente, a cor... Inclusive, a cor desse suporte, eu fiz uma enquete lá no Instagram e a galera votou, escolheu essa cor, que é a cor vanila. E aí eu já aproveitei que tava tudo colorido mesmo, já pintei os vasos também, naquele tom de azul. E eu, gente, sinceramente, gostei bastante do resultado. Então é isso, gente. Obrigada por vocês assistirem até aqui, tá certo? E até o próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau!